Olá, o Conta em Cria começa agora, nosso programa quinzenal aqui do Guia Parental. Estamos ao vivo e hoje é o Dia da Sogra e queremos já abrir o programa desejando um ótimo dia para todas as sogras e as sogras que estão no nosso plano, que não estão também. E o papo de hoje não poderia ser outro, né gente? Vai ter que ser sogra em comemoração ao Dia da Sogra. E se você gostar, curta, compartilhe, comente, assim você ajuda mais pais e mães a acessarem o nosso conteúdo e também ajuda o nosso projeto a crescer. Agora sim, com vocês, nosso elenco, depois dos nossos lembretes, né? Nosso elenco, aqui do meu lado, Tamara Sartori, publicitária, mãe de um. Aqui embaixo nós temos a Juliana Preitas, que é historiadora, mãe de duas. Vanessa Sêmula, educadora parental, mãe de um também. E eu, a jornalista, Daniela Medeiros, idealizadora aqui do Guia Parental. Mãe de dois, quase enlouquecendo. Ju, vou começar aqui por você. Nós somos um povo, né, que gosta muito de se reunir, de estar junto, estar em família. Muito mais do que em países nórdicos, né, por exemplo. Você acha que a gente consegue desassociar a sogra da avó? E você acha também que o papel da sogra, ela mudou muito no decorrer do tempo? Mudou bastante, Dani. Eu acho que, inclusive, hoje, a gente pode pensar que, em diferentes grupos sociais, dentro de uma mesma sociedade, as sogras vão ter papéis diferentes, sabe? Então, acho que essa ideia da sogra, da avó, eu acho que vai depender muito disso, entende? Então, os grupos, né, que fazem parte de... partes da sociedade que estão em convívio, mas junto, essa sogra vai ser sempre uma avó. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes, a gente percebe que vai ter uma sogra que tem lá a sua casa, aquela família, a ideia bem de família nuclear, sabe? Que faz muito parte das classes médias, das classes mais altas. As classes mais baixas, normalmente, isso flui muito mais perto, entende? Então, essa sogra vai ser sempre uma avó. Então, isso é bem importante a gente marcar, porque ela vai mudando e, cada vez mais, a gente percebe que essa nossa ideia de criar uma família nuclear isolada não é o suficiente para criar filhos. A gente precisa da figura dos avós. Então, a gente se esforçou muito para isso. No século passado, principalmente nas classes médias, mais altas, e agora a gente está fazendo um recuo. E perceber, tipo, opa, não, peraí. Eu preciso da minha sogra, eu preciso da minha mãe para estar o tempo todo com os meus filhos. Então, tem voltado esse papel da avó. Então, acho que é uma mudança que a gente está passando. Momentos de crise também, como que a gente está passando, a figura da avó volta a ser muito importante. Seja ela a sua mãe ou a sua sogra. E agora, só nas telinhas, né, tadinho. Nossas sogras e avós, e as avós estão sofrendo muito com a pandemia. Meu Deus do céu. Vanessa, a gente seguindo, né, há muitos tipos de relacionamentos com as sogras, né, até pelo decorrer do tempo. E agora, atualmente, também, a gente muito mais empoderadas, né, vamos dizer também. Infelizmente, pela cultura popular, desde criança, a gente escuta muita piadinha, né, do tio do pavê para comer, é cheio de piadinha infame, né, sobre as sogras. Na música, a gente tem muitos sambas que falam muito mal de sogra. Tem ditados, né, então, assim, a cultura popular está recheada de, pejorativamente, né, a figura da sogra. Esse imaginário negativo que se cria já deixa a gente mais tensa quando a gente vai conhecer a sogra, né? Você acha que essa exacerbação cultural negativa, né, implica já na nossa relação familiar? Sim, provavelmente sim, eu acredito bastante, porque, querendo ou não, a gente é influenciado, né, pela sociedade, pelos costumes, pelo que a gente respira ali. Então, provavelmente sim, assim como o casamento, né, a gente já tem muita superstição, não, mas muitos comentários e muitas piadinhas sobre o casamento, né. E parece que a gente já entra, uma vez eu estava conversando com meus pais, né, sobre, enfim, até sobre a comunicação não violenta, que fala justamente isso, quando a gente vai casar, o que, eu lembro que a minha mãe falou, olha, casamento tem que ceder? Tem que ceder. E aí eu falei, cara, a gente já entra, parece que, perdendo no casamento, que a gente tem que ceder. Então, quando a gente, né, quando a gente começa a preparar a pessoa muito praquilo, ou seja com piadinhas, seja com brincadeirinhas, vai criando essa tensão, que a gente acaba se blindando, né, a gente acaba achando que... Aí o que acontece? A gente já vai armado pra essa relação com a sogra, às vezes do jeito que a gente entra também numa relação a dois, né, de casamento, e a gente já vai armado, e qualquer coisa que vem de lá, vem aquela vozinha assim, do tá vendo? Tá vendo como é sogra? Sogra faz isso mesmo. E às vezes não é por ser sogra, é por ser uma pessoa, né, que vão ter conflitos na relação. Então, acho que sogra vira aí, dentro da comunicação não violenta, vira como... Enfim, né, não é como se fosse, mas é um julgamento, né, ela vira um julgamento, vira um rótulo. Ah, é porque é sogra. Ah, é porque faz isso, porque é sogra. Então, é como se virasse realmente um rótulo, e rótulo pra comunicação não violenta são barreiras, né? É a barreira da conexão. A principal barreira pra conexão são os rótulos. Então, a gente não enxerga mais a pessoa, a gente enxerga a sogra. Então, tudo que fala, ah, é porque é sogra. E eu acredito, sim, que esse rótulo vem dessa construção social, dessas piadinhas ali, que mesmo que seja engraçado, né, num grupo, inconscientemente a gente absorve. É, com certeza. Mara, a gente fez uma enquete aqui no Instagram, e, né, recebemos muitas notícias tristes, assim, muitas histórias tristes, e o que nos indica que todo mundo sofre, né, quando o relacionamento não é legal. Tanto a sogra, quanto a nora, quanto o filho, né, principalmente também, né, toda a família vai sofrer. O que será que a gente pode já pensar pra mudar um pouquinho esse imaginário, né, que a Vanessa falou, que a gente tá comentando, que se criou de que toda sogra é cobra, né, a principal morte da sogra é que sogra é cobra. O que será que a gente já pode ir fazendo pra já mudar isso? Bom, eu, a minha sogra, ela já é falecida, né, ela tem 11 anos já que já faleceu. E, assim, eu conheci meu esposo, eu era muito nova, muito novinha, de novinha de tudo, não tinha boca pra falar nada, né, e eu caio aí na estatística de que, das outras pessoas que compartilham que a sogra não foi tão generosa, né, nas relações. E, assim, hoje, no alto da minha sabedoria, que eu acho que até que é boca, mas, assim, mais da maturidade, eu olho pra esse meu passado e vejo que era o momento dela, sabe? Por exemplo, meu esposo, ele tinha, ele é o único filho, aliás, caçula, de quatro irmãs. Então, pensa, são quatro mulheres, depois veio ele, quase virou lobisomem, né? Então, assim, era o momento dela de proteger o filho e, também, dentro da maturidade que ela também tinha, da bagagem que ela tinha, era o jeito que ela sabia lidar comigo, né? E, assim, graças a Deus, isso eu posso mergulhar, eu nunca fui, assim, do combate de ser malcriada com ela, eu sempre baixei a cabeça e engolissei. Embora, naquela época, eu queria até falar alguma coisa, mas eu não tinha boca pra falar. Mas, hoje, eu também não teria, sabe? Por conta dessa minha maturidade. E, às vezes, a gente sempre pede, assim, pras pessoas, ah, seja empática comigo, seja empática com o meu momento. Mas, às vezes, é bom a gente virar a chave e olhar pra nossa sogra e pensar, assim, vamos ser empática com ela também? Porque, às vezes, as pessoas te olham, são empáticas com você e você tá sendo totalmente criançona, mimada, mas as pessoas têm empatia pelo seu momento. Então, assim, por que a gente não vai ter empatia também com uma pessoa que teve história, história, gente, a minha vida é super facilitada, eu posso encher a boca pra falar, eu não tenho dificuldade nenhuma nessa vida. A minha sogra, ela teve muita dificuldade pra criar cinco crianças com um pai que viajava o Brasil inteiro, que deixava ela sem suporte, carro, sabe essas coisas? Remédio. Então, assim, vamos olhar pra essa sogra que, às vezes, faz um comentário que, às vezes, no momento que a gente tá vivendo, nessa liberdade toda que a gente tem de falar o que quer, de rasgar camiseta, de sair pelada na rua, e que a gente fala assim, quem é ela pra falar tal coisa? Mas, às vezes, ela tá te falando com carinho. Só que a gente tá num pensamento tão arredio, tão, sabe, de sempre questionar, não sei o que, não, eu sou dama da minha vida, eu, né, eu só pago minhas contas, mas, assim, será que se a gente olhasse pra essa sogra falando assim, deixa eu ver a bagagem dela, a gente teria mais compaixão. Então, eu não concordo com isso, que toda sogra cobra, e mesmo as que parecem cobra, a gente tem que olhar pro passado delas e entender o que que é, que é, que, porque ela é assim, eu penso assim. E principalmente também porque a geração passada era muito, era muito violento, né, gente? Assim, a educação que eles tiveram foi numa base muito triste, né, e a gente tá aqui agora tentando, né, reconstruir um pouco a cultura. Ju, por que será que a gente implica tanto com o sogra seguindo essa linha da Mara, né? Será que vem mesmo dessa perspectiva histórico-cultural? Com certeza, né? Ah, com certeza. É interessante a gente pensar que nas sociedades que se construíram através do patriarcado, e aí eu tô voltando lá atrás, entende? Lá na atividade. Existiam alguns mecanismos pra fazer com que as mulheres, elas tivessem menos poder dentro de uma família, sabe? Então, por exemplo, quando uma mulher se casava, era muito comum que ela fosse para a cultura do marido. Então, é muito comum, por exemplo, que, digamos, lá na sociedade da Nigéria, nas culturas vivo, do interior da Nigéria, era comum que ela fosse para outro vilarejo e que ela deixasse para trás o seu. Então, quando ela entra nessa família do marido, ela tá vulnerável. E, nessa mesma construção do patriarcado, a mulher, ela não pode competir com posições de poder com homens. Ela só pode competir com mulheres. Então, pensa assim, essa sogra, né? Essa mãe do homem. Aí, chegou uma outra mulher. O único poder que ela podia exercer na vida dela era sobre os filhos. E, agora, veio uma outra mulher. Então, o momento em que a ascendência dela sobre o filho passa a diminuir, o poder passou para a mão da esposa e ela sabe que, com o tempo, isso vai acontecer. Com o tempo, ela vai ser só aquela velha senhora, né? Que não vai mais ditar regras. Então, muitos desses conflitos vêm daí. Então, vem dessa construção do patriarcado e a gente pode encontrar esses processos em sociedades completamente diferentes. Então, é interessante a gente pensar que existe sim esse processo. Existe o porquê desses conflitos. E está muito além, né? Do que a gente imagina. Às vezes, a gente acha que é só uma relação interpessoal. E não, né? Tem toda uma carga aqui que é invisível, né? Para muitas pessoas. Você não vai lá estudar história, estudar civilizações. Não, e extremamente antiga, né? Bom, isso faz parte, assim, das redes culturais de muito, muito tempo. E que vai além, inclusive, de sociedades ocidentais, né? Eu citei o caso da Nigéria, mas muitas outras sociedades, as sociedades que estão formadas no patriarcado, vão trazer muitos desses conflitos de quem é a mulher que lidera a casa. depois do filho casa, os conflitos vêm, né? Dessa passada de bastão, né? Da mulher anciã para a mulher jovem que dará os novos filhos. Então, é mais ou menos daí. Interessante. Vanessa, será que a gente consegue na educação parental incluir a sogra também? E como que a gente pode, né? Melhorar esses relacionamentos aplicando algumas técnicas da criação com apego, da disciplina positiva e dessas novas, novas metodologias, né? De criação. Então, acho bem interessante essa pergunta, Dani, porque incluir, né? Vamos incluir na parentalidade. A avó tem, a sogra tem um lugar de avó na parentalidade, que é um lugar muito importante para a criança, que também é um lugar de referência para a criança. São referências, não é a primária, que em alguns lugares, sim, é a primária, né? Tem muitos lugares que realmente a criança é educada pela avó, é cuidada mesmo pela avó, a avó é a primeira a primeira cuidadora, mas, em geral, é uma referência, não é a primeira, mas é uma referência. Então, quanto é que é importante a relação dos adultos com essa referência para a criança, né? Então, até isso. Às vezes, a gente, quando eu comecei, por exemplo, a aplicar disciplina positiva, comunicação não violenta, enfim, com o Enzo, eu percebia que eu era assim com ele, mas eu não era assim com as pessoas, inclusive com a sogra, né? E aí, eu comecei a entender que não era com ele que eu tinha que ser, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assim com todo mundo, não era assim só para ele, né? Então, era para todo mundo. E aí, minhas relações secundárias, minhas relações adjacentes começaram a mudar também por conta disso. Então, é muito importante, sim, eles têm esse lugar, têm esse papel que é de importância para, inclusive, para a educação da criança, para a construção da criança e técnicas em si, acho que é mais da comunicação não violenta, sabe? que eu trago assim, que eu acho que vai muito do que a Mara falou agora, né? É enxergar a necessidade por trás do que aquela sogra está fazendo. Então, às vezes, a gente está ali bombardeando, bombardeando e é cobra e tem essa necessidade, tem essa bagagem, né? De compreensão, inclusive, da educação que ela teve, da criação. Essa, como a Ju trouxe também, ela perde o lugar dela, né? Imagina irmãos, a gente entende tanto quando é irmãos, né? Aí o irmão mais novo chega, o irmão mais velho e perde o lugar. A sogra também perde lugar para essa nova mulher que está entrando. Então, como é que ela lidar com isso? Ela não tem também emocional estruturado para lidar com isso. Então, tudo isso vai reverberar com certeza na relação. Então, eu acho que entender o que está por trás dessa necessidade, que é um princípio muito importante da comunicação não violenta, é essencial, a empatia, a conexão. E eu acho que para a conversa, para o diálogo rolar, é muito interessante o que a Mara também falou, que às vezes faz um comentário, mas é com carinho. A Mara falou exatamente essa frase. E eu pesquei logo porque a comunicação não violenta fala isso. Mais do que você fazer os passos ali, porque tem a observação, a necessidade, sentimento e pedido. São os quatro passos da CNV. Mas mais do que você está ali fazendo até roboticamente esses passos, é você colocar a intenção na sua conversa, a intenção do seu diálogo. Então, às vezes, eu posso nem fazer os passos, mas quando eu começo o diálogo, comunicar a minha intenção. É isso que eu quero com essa conversa. É nesse lugar que eu quero chegar. Eu quero chegar num lugar em que a gente possa conviver tranquilamente, onde a nossa família tenha paz. É nesse lugar que eu quero chegar. Então, a gente convida o outro para chegar nessa solução junto comigo, sabe? Então, olha só, não estou gostando dessa forma como você está me tratando, como está tratando meu filho. Enfim, mas o que eu quero com essa conversa é que a gente chegue num lugar que fique confortável para ambas. Para que o meu filho, por exemplo, não assista a gente brigando. Para que o meu marido não assista a gente brigando. Então, eu quero chegar num lugar que seja confortável para ambas, né? Então, é muito da intenção dessa conversa, desse diálogo. Mais do que realmente você fazer algum passo ali ou uma técnica específica. É abrir o coração, mesmo tentar enxergar essa mulher, porque é uma mulher. Com certeza, é uma mulher de garra, de força, pode ter os defeitos que for, mas é uma mulher e toda mulher tem a sua garra, tem a sua força que a gente deve olhar e ter compaixão sim e entender essa bagagem e criar essa conexão através da intenção no diálogo. Sim, lindo o que você disse. Eu trago uma história que é triste, mas eu acho que a gente pode aqui dar algumas dicas, né? Para a pessoa que viveu. Entre as histórias que a gente recebeu aqui no Instagram, que eu coloquei uma caixinha para as pessoas mandarem histórias com as sogras, uma apenas foi positiva. Todo o resto foi tudo negativo. E aí, eu selecionei uma para a gente comentar aqui, cada uma falar um pouquinho sobre a história que foi enviada. Vou falar de forma anônima, mas é uma história real e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ela me contou que a sogra, ela pediu que ela fizesse uma cesárea agendada para que ela pudesse, a sogra e o sogro pudessem estar no parto. Eles moram a 300 quilômetros de distância do filho, né? E da Nora. Então, é 300 quilômetros e ela falou assim, olha, a solução que eu encontrei é que você faça uma cesárea agendada e que assim eu posso estar no parto. E aí, eles optaram pelo parto natural, né? E aí, o marido avisou os pais dele só depois que o bebê nasceu. Então, eles passaram a madrugada em trabalho de parto, aí o neném nasceu de manhã e aí, na hora que passou toda a muvuca que ele foi ligar para os pais, né? E aí, nisso, tudo bem, o menino nasceu, ligou, foi normal. Deu uns 20 dias, aí disse que a sogra ligou para o filho e disse para o filho muitas coisas, assim, ficou uns 50 minutos conversando com o filho e aí, eles cortaram a relação porque aí ela disse que ele estava excluindo ela da vida dele, que ela estava extremamente magoada, né? Que eles estavam excluindo o neto da vida deles também, que eles não queriam que eles estivessem na vida do neto. Resultado, o bebê hoje tem um ano e seis meses, os avós paternos não conhecem a criança e eles não se falam mais. E ela disse que recentemente eles voltaram a conversar, mas muito, muito pouco. Mara, a gente podia começar a falar, você a comentar essa história. Ai, gente, eu estou rindo, mas é de nervoso. O que acontece? O que eu vejo? Claro que essa é uma fotografia que você está trazendo para a gente de uma coisa que aconteceu de verdade, né? Mas, assim, a minha análise aqui ela vai ser super fria e sem emoção, a emoção que essa mãe sentiu na hora, a raiva que essa sogra sentiu na hora e o muro ali cheio de tiro que esse pai também sentiu, porque ele ficou no meio de duas mulheres importantíssimas na vida dele, né? Mas, mas assim, ó, é aquilo, olha a frase carregada entre muitas aspas de carinho que essa sogra falou assim, olha, eu resolvi aqui, faz uma cesárea agendada, a família vai estar, olha gente, na das melhores das intenções que de intenção boa o inferno tá cheio, né? Mas ela teve uma boa intenção, só que não foi o caminho correto, né? Então, assim, ela, aí o que acontece? Dentro da maturidade que de repente a moça, a grávida podia ter que ela não tem que ter no momento que ela tava cheia de hormônio, prestes a parir com barrigão, ela não tinha isso. Mas se por um acaso tivesse um lampejo ali de repente um pouco de... Ela podia falar assim, ai sogra, que carinhosa você querer estar junto com a gente nesse momento tão lindo. Mas nós decidimos por um parto natural, então eu te convido a ficar num hotel aqui próximo das horas. Quando o bebê nascer, você vai ser a primeira a contemplar, né? A gente vai parir o neném e depois você vem, olha que massa! Então assim, às vezes, gente, falta um pouco de jogo de cintura. E aí, olha o que aconteceu. Um neto que não conhece a avó, uma avó jogando raiva em cima dessa família. Então assim, eu acho assim, a gente precisa ter maturidade, jogo de cintura. É fácil? Não, não é fácil. É difícil pra cá. Por isso que eu fiz assim, né? No começo. Porque é muito difícil. Só que assim, a gente tem que pesar e vestir as nossas máscaras. Claro que essa fala, se ela virasse pra ela, fala assim, ai, que linda você, sogra, né? Naquele momento poderia parecer superficial, mas olha, é aquilo, um minuto de decisão da nossa vida, um minuto de fala, um minuto de, né, um caminho que você toma ali, um minutinho de decisão muda a trajetória toda. Então, olha como ficou essa família, gente. Então, assim, eu acho que é isso. O que a Van falou agora sobre conversar, entender a história, não quer responder na hora, porque às vezes a pessoa respondeu na hora, se toma aquele lampejo de assalto, meu Deus, que doida, né, falar isso. Ainda mais eu, que tô querendo ter meu filho no parque natural, e eu sou defensora também, tentei fazer isso aqui em casa também, não rolou? A Dani sabe a história. Mas, pensa, passa um dia, dorme, depois você usa palavras mais tranquilas do que deixar nessa situação que chegou. Eu faço isso também, eu espero. Às vezes minha sogra manda uns áudios, assim, bem longos, eu falo, amanhã eu escuto. Aí eu escuto amanhã, aí já não tá mais com aquele emoção. Então, assim, eu acho que a gente, é a mesma coisa, uma vez eu tava falando com a Ju, em particular, que aí a gente falou assim, que já decidimos que não vamos largar o casamento. Então, tipo, é a mesma coisa com a sogra, entende? que é diferente quando você tá num relacionamento que você sabe que daqui a pouco pode terminar e você vai embora. Mas, tipo, eu e a Ju, a gente chegou num casamento que, assim, a gente não se larga mais, vamos morrer, vamos. Então, vamos. Então, a gente tem que se resolver, não adianta, né, bater pé, gritar, fazer coisa arada, a gente tem que se resolver. O amor é esse, a gente vai ficar junto. E a sogra vai ficar junto igual. Então, não tem como. Eu ficava mais chegando que a minha sogra. Minha sogra é passageira. Minha sogra não é passageira, ela vai ficar, e eu amo e tenho que amar e respeitar, né? Ju, você poderia comentar, assim, rapidamente, pra gente já ir pro nosso último bloco? Então, eu queria fazer um comentário aí que eu acho que nessa história não conheço ninguém envolvido, né? Tô aqui só desse recorte. Acho que a gente tem que olhar pra esse homem, não pra essa sogra, nem pra essa mãe. Sabe? Porque eu acho que quem fez a coisa mais errada aí foi o cara de não ter ligado pra mãe. Mas sabe que eu acho que sempre é o filho que não sabe? Eu acho que eles ficam meio sem saber o que fazer. Eu tenho que dizer que filho é sempre banana com a mãe. Eu já falei isso pro meu marido várias vezes. Gente, eu falo tantas coisas pra minha mãe, sabe? A gente discute tantas coisas, principalmente nessa coisa de criação de filhos, né? Quando eu já falei, tipo, olha mãe, eu não vou fazer assim, eu vou fazer assado, e a gente se converte, a gente se resolve. Às vezes se briga, às vezes, né? Agora, eu falo assim, Bruza lá, fala pra tua mãe, isso ou aquilo, conversa com ela, troca uma ideia. Eles não sabem fazer isso. Aí, às vezes, acabam tomando esse papel que esse cara tomou aí, tipo, a gente escolheu algo que não é o que a minha mãe queria, só que, poxa vida, como, né, vocês falaram aí, ela queria estar junto nesse nascimento. ela tinha essa vontade, mesmo que por um caminho que não era exatamente o adequado, mas ela tava tão emocionada que ela queria muito estar ali, né? Então, ela podia ter sido avisada, se é 300 quilômetros, poxa vida, dava tempo de chegar. Eu fiz isso com a minha. A minha morava 200 quilômetros quando eu tive a Lorena e aí eu comecei a sentir dor, falei, liga pra sua mãe. Não, ela tava morando em São Paulo, aliás. Ela tava em São Paulo, que é 400 quilômetros. E aí, ela pegou um avião rapidão e veio, ela chegou no outro dia e eu nem tinha parido ainda e ela tava lá presente. Mas, então, né, a gente também dá pra manejar, mas é difícil, né, quando a gente tá dentro da história. Manejar rapidamente. Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre isso, porque, né, voltando um pouquinho pro foco da mulher, a Ju tirou pro homem que eu concordo, tá, Ju? Acho que é isso mesmo. Inclusive, várias situações, eu e o Marcelo, aqui no meu marido, eu falo, olha, é a sua mãe, conversa você com ela, né? Tem coisas que eu converso diretamente, mas tem coisas que você pode acertar isso, né? Algumas situações. Mas é interessante também a gente olhar, que vai pra intenção também, mas no momento, por exemplo, que a mãe recebeu, a gente percebe que são conflitos ali de necessidades, né? Talvez, por exemplo, quando a mãe recebeu essa conversa da sogra, né? Que eu não sei se foi diretamente, é aquilo, é um recorte, né? Então, a gente não sabe se foi diretamente se a sogra ligou pra mãe somente ou ligou pros dois ao mesmo tempo, falando com os dois, era uma comunicação ou era uma ideia, não sei qual foi o tom aí da sogra, mas provavelmente essa mãe recebeu como, né? Não sei se é a história deles ou se também a parte social de que a sogra tá se intrometendo. na minha vida, tá querendo decidir a minha vida. Então, geralmente, quando vem de sogra, a gente já faz como assim? Ela quer se meter na minha vida, ela quer decidir por mim, é a minha vida, não é a história dela, né? Então, essa é clássica, né? Então, a gente já recebe assim também. E aí, a partir daí, a gente começa a se comunicar com essa sogra a partir desse pensamento, desse julgamento que gerou, né? E a gente não se comunica mais com a necessidade dela, e sim com a minha necessidade que não foi atendida de ser respeitada, né? Que a gente já se sente desrespeitada. E vice-versa também, quando a sogra comunicou, é uma necessidade dela, talvez, de reconhecimento, talvez de pertencimento, de projeção de alguma coisa que faltou na vida dela e ela tá lhe projetando naquela família, né? Que é o filho dela, enfim. Então, são várias necessidades ali que, de certa forma, precisam dialogar, né? Então, quando a gente tá armado, a gente recebe você tá me desrespeitando, né? E a partir dali já começa, então nem liga pra sogra mais, nem avisa pra ela, porque ela vai encher meu saco, vai querer ser cesariano e eu não quero. A gente não sabe o que aconteceu aí por trás, pode ter acontecido isso. Ou então ele diz, deixa minha mãe pra lá que depois a gente só comunica quando nasce, né? A gente não sabe o que aconteceu nas entrelinhas, mas como, às vezes, como a gente recebe a comunicação, quando a gente não olha esse contexto, também pode interferir bastante, né? No resultado aí da história, da conversa. Com certeza. E indo agora pro nosso último bloco, Aprendi na Marra. Eu vou começar a minha história do Aprendi na Marra. Na Marra? Na Marra? Na Marra. Aprendi na Marra. Aprendi na Marra. Gente, meu quarto casamento, né? Sou casamenteira aqui. E assim, minha primeira sogra, tudo bem, era maravilhosa, era bem idosa, uma queridíssima, também morava longe. Aí minha segunda sogra, também maravilhosa, queridíssima, morava longe. E a minha terceira sogra, aí sim, a gente teve mais contato, que ela morava em Floripa também. E ela assim, hoje eu vejo o quanto que ela era perfeita, maravilhosa, cuidadosa, zelosa. Mas na época, que eu tinha 20 e poucos anos, eu olhava exatamente assim, né? Ah, ela quer mandar em mim, ela quer controlar a minha vida, nossa, até isso ela quer fazer, ela quer controlar tudo que eu faço e tal. E aí, o que eu tirei de maior ensinamento disso, que eu aprendi muito na Marra, foi que, por exemplo, tem uma história que eu falo, ai gente, olha, ela ficava falando pra mim assim, ai Dani, seu cabelo solta muito cabelo, tem muito cabelo na casa, fica com o cabelo na casa. Ela falou, eu acho que é melhor você pegar e tomar um banho e lavar o cabelo e escovar, e pentear o cabelo já no chuveiro. E eu fiquei possessa, que eu falei, mas como assim? A mulher quer dizer até como é que eu lavo o meu cabelo? Que absurdo! E, sabe, na época eu fiquei assim, horrorizada, eu falei, gente, porque eu não lavava assim, eu nunca lavei o cabelo assim, eu lavava o cabelo e penteava pra fora. Moral da história, como é que eu pentei o meu cabelo hoje? No banheiro, gente, porque é muito melhor mesmo. Então, um dia, depois que eu tinha que caminhar com ele, eu falei, nossa, minha sogra, aquela vez me falou isso, eu vou tentar um dia. Nunca mais parei, faz nove, dez anos, que eu lavo o meu cabelo e penteio no chuveiro. E na época foi um all-e, foi um all-e, eu fiquei muito chateada com ela, fiquei alguns dias sem falar com ela, porque aí entravam outras coisas. E aí também tem outra coisa que eu gostaria muito de dizer aqui pra gente finalizar, né, esse bloco. A Monja Coen, ela disse uma vez assim, a sua raiva com as pessoas que você ama não é sobre o que você acabou de viver. Por exemplo, se a sua mãe, sua sogra veio, te falou alguma coisa e você recebeu mal e fica com raiva. Isso não é aquilo ali, é toda a sua história com ela. Então, pra mim aquilo ali foi assim, abriu minha cabeça, que eu falei, gente do céu, que tristeza então pra gente que teve uma educação baseada na violência, quando a gente vai ver que a gente se irrita com a nossa mãe, que a gente se irrita com o nosso pai, com o nosso primo, com pessoas que a gente não teve um relacionamento desde a infância, bom, né? Então vocês imaginam, a gente ter um relacionamento de 40, 50 anos com uma pessoa, então tudo que você viveu com ela vai resultar na ação de agora. E isso eu achei incrível e eu acho legal a gente sempre pensar nisso pra que não deixar essa raiva sempre e deixa ser o primeiro filtro com a sogra, com as suas relações, né? Ju, então o seu aprendi na marra agora. O meu aprendi na marra até foi tranquilo, né? Mas, poxa, coitada dela. Hoje eu vejo assim, que mulher maravilhosa, gente. Muito incrível. E eu ali, no meu auge dos 20 e poucos anos, achando que ela era uma megera. Então, eu aprendi na marra a minha sogra, a minha sogra há 15 anos, né? Então, nesse processo, mudou muito a relação depois que a minha sogra virou também avó. Eu dei a primeira neta pra ela, então a construção dela de avó começou com a minha. Agora ela já tem quatro netos, né? Mas começou comigo. E mudou bastante depois, sabe? Eu comecei a ter um carinho muito grande quando eu vejo o carinho que ela tem pelas minhas filhas, né? E eu acho que esse processo me fez entender que vale muito mais a pena a gente focar nas qualidades do que ir na onda da cultura popular e ficar exacerbando os defeitos. Todo mundo tem defeitos, né? Então, hoje, eu busco muito mais olhar as qualidades da minha sogra. Eu e meu marido, a gente vem de culturas familiares muito diferentes, né? Então, minha família aqui é de Ferranópolis, a família dele é do Oeste, e a gente tem toda uma história familiar e que é difícil encontrar pontos de confluência, sabe? Então, assim, eu acho que é importante eu respeitar essa cultura familiar. É importante eu entender que às vezes coisas, como tu contou, Dani, coisas que a gente pode, tipo, putz, não acredito que ela me falou isso. Calma, vamos tentar entender de onde vem isso, né? De uma outra trajetória. Então, acho que eu aprendi na marra a olhar as qualidades da minha sogra e que bom que eu tenho encontrado muitas aí ao longo desses anos, né? Minha sogra é uma ótima avó para as minhas filhas. Adoro. E as minhas filhas adoram, né? Estar percol e adoram ir para lá, sabe? Então, acho que depois que a minha sogra virou avó, tudo melhorou bastante. É, a minha sogra atual também. Depois que ela... Parece que ela respirou e falou, tá bom, é essa mulher que ele vai ficar. Porque parece que antes é meio assim, será que essa daí... Será, né? Quem que é essa daí? Então, Dani, eu queria falar um pouco sobre isso que aconteceu com a minha sogra. A minha história, né? Assim, não teve uma situação que eu fui, que aconteceu e que eu aprendi na marra. Não teve, assim. Mas, inclusive, se ela está aqui, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Ela vai ouvir pela primeira vez aqui. Ela... Eu me lembro que quando eu conheci meu marido, ela era muito novinha. Eu tinha 19 anos. Eu casei com 21. E meu marido já com 29, 30 anos. Então, eu me lembro que ele morava em Recife. Ela ligou, eu estava lá. E ela sabia quem eu era, porque ele já tinha dito para ela, né? E aí eu atendi o telefone e ela... O Marcelo está? Eu falei, não. Ele está tomando banho. Ah, então tá. Diga para ele que é a mãe dele. Depois peça para ele me ligar. O pai desligou. Falei, nossa. Ela nem quis saber quem era, qual era o meu nome, né? Eu já fiquei assim com ela. E depois teve um outro momento que eu fui no Rio, que ela é carioca, né? Eu fui no Rio com o Marcelo e eu não a conheci. Eles também estavam passando por um momento de saúde lá com o meu sogro e eu não conheci ela lá. E eu fiquei bem magoada. Falei, como assim? Não quer me conhecer? E eu comecei a entender também que era mais porque o Marcelo, por já ser mais velho, ele já estava com várias mulheres. Já tinham tido vários relacionamentos. E ela se apega muito. Então, ela não queria se apegar com quem ela não fosse uma coisa meio efêmera. Ela não queria se apegar. E ela achava que eu era por eu ser novinha e tudo mais. Então, a minha sogra só realmente abriu as portas para mim quando ela entendeu que o negócio era sério, sabe? Então, no início, eu meio assim com ela. Será que ela é chata? Será que não sei o quê? E depois ela realmente abriu as portas para mim. E aí, nesse momento, que eu estava meio que passando por uma aprovação ali de... não só da família, até no meu casamento mesmo, que foi muito difícil o início, eu me sentia querendo... Eu sempre fui muito mimosa, assim, muito de nene. E ela é muito de nene. Ela é muito de nene. E aí, meio que eu começava muito com ela e ela muito comigo. E a gente estava meio que sempre ali, mas eu percebi que eu estava num nível que era muito de conquista ainda. Sabe? De eu conquistar o meu lugar naquela família. E aí, a parte boa que eu quero contar para ela agora é que depois que o Enzo nasceu, esses mimimi acabaram, assim. A gente se curte de uma outra forma, que não é mais escrevendo cartinha uma para a outra, dizendo que amo o tempo todo, que antes até cartinha eu escrevia. E agora não é mais isso, porque também eu estou tão atadantada com tanta coisa que nem dá mais para fazer isso. Mas é para contar para ela que eu acho que ela passou para um nível tão alto na minha vida, que é aquele nível de pai e mãe, sabe? Que a gente sabe que ama, então a gente vai tentar ser mimimi com outra pessoa que ainda está inseguro, porque esse a gente já tem a segurança que ama. Então, a gente liga às vezes só, como é que está? Está tudo bem? Já sei que está bem, está ok. E quando se encontra é aquele amor, né? Então, a minha sobra já passou para esse lugar que eu não fico mais de enhenhen, porque eu já sei que ela tem a segurança do meu amor e eu a segurança do amor dela. Mas eu sei que ela gosta de um enhenhen, então quando eu estou presente com ela, a gente fica, assim, de cuidadinhos um com o outro, né? Ela é muito... Não, isso é um sonho, né? Eu acho que é sonho de toda Nora, né? Porque mesmo que a gente tenha as brigas, todo mundo quer viver bem, né, gente? Todo mundo quer ser... Aqui no Instagram, a minha mãe não é muito de Instagram, minha mãe, né? Então, tipo, no Instagram, ela sabe muito mais da minha vida profissional do que minha mãe e ela comenta tudo. Eu amo ler as mensagens dela. O nome dela é feira, ela respondeu aí. É ela mesmo. Eu te amo, Norinha. Ai, meu Deus. Ela é muito carinha. Esses dias ela pegou, me fez uma mensagem tão linda. Esses dias não. Falei, olha quando eu voltei agora de Petrócate, que a gente ficou quase um ano sem se ver. E aí a gente conseguiu ir pra lá no isolamento com segurança. E aí eu voltei de lá... Gente, ela fez uma poesia porque ela abriu o congelador e encontrou um pacotinho de carne moída que eu tinha feito pro Enzo, né? Quando eu tava lá. Eu fiz a carne moída, congelei. E ela encontrou esse pacotinho lá e ela fez uma poesia pra mim lembrando dela se sentir tão... Ela se sentiu tão... Enfim, ela vendo o meu amor pro Enzo, eu cozinhar pro Enzo. Ela se sentiu tão emocionada. Ai, gente, eu vou ser essa sogra. Vera, tô no seu time, Sérgio. Tô no seu time, Vera. Eu vou ser essa sogra, gente. Que olha, se eu choro com as coisinhas aqui, com as crianças, imagina quando eu estiver grande. Nossa Senhora. E ela vê o meu amor assim pelo Enzo, na maternidade. Aí ela começa... Ela se emociona com isso, sabe? E aí ela bateu a foto da carne moída e falou, olha o que eu encontrei. E fez um poeminha assim pra mim. Sabe? Por conta do... Né? Que ela lembrou. Enfim, então é nesse nível a minha sogra aí. É maravilhoso. Um beijo, Vera. Marinha, pra gente ir finalizando. Ó, eu também, a Ivã falou, né? Que ela não tem algo assim de aprendi na marra. Mas hoje, olhando a trajetória que eu passei com a minha sogra, eu posso dizer que que bom que eu fiz as escolhas de não pagar na mesma moeda, não usar a palavra pra ferir. porque essas palavras, as atitudes que ela teve, eles ficaram com ela. Então, é aquele negócio do presente. Tipo, quando eu dou um presente pra Ju, por exemplo, e ela escolhe não receber, o presente volta pro destinatário, pro remetente, né? Então, assim, claro que hoje eu só vejo isso porque eu passei por isso. Eu não tinha como prever como ia ser lá na frente, mas eu não usei palavras ruins com ela e ela faleceu já e que ela tá em casa agora, eu espero que ela esteja em paz e que, mas essa carga não ficou pra mim de, porque hoje se ela tiver, eu me conheço, eu sei como eu sou, se ela, nessa situação, ela faleceu e eu tivesse sido rude com ela e falado tudo que eu queria falar naquela época, né? E também falar assim, ah, eu vou fazer coisas de atitude também pra pagar as minhas moedas, hoje eu estaria com essa consciência pesadíssima. Então, então, e aí isso valeu pra mim pro resto da vida, pra chefe quando eu quero mandar pra aquele lugar, pro filho quando eu quero gritar, quando, com o marido, quando eu falo, meu Deus do céu, então eu me silencio, mas não no sentido de daí, ah, vai virar um câncer, não é nesse sentido, é no sentido de daí olhar pra aquela pessoa e falar assim, pô, ele tá fazendo isso porque ele tem uma bagagem, tem um porquê, você começa a entender a pessoa, e aí você fala assim, cara, eu não vou proferir palavras, nem fazer nada que vai ferir aquela pessoa, porque eu vou me arrepender disso. Então, com relação a ela, a minha trajetória assim, tá imaculada, porque as setas vieram daquele lado, me machucou, mas também me fez uma pessoa forte e eu não falei nada assim, sabe, minha boca é um túmulo, eu não falei nada, então, isso segue o jogo. Ah, e outra coisa que a Ju falou e que a Vã falou também e a Dani verbalizou, eu sei o modelo de sogra que é legal pra ser, entendeu? Que é o que eu não tive, né? Então, eu vou tentar ser melhor pra poder, é, pô, que linda, linda Norinha, vem, aí ela vai me dar presente e que o dia da sogra seja um dia de bolo, de me levar pra paparicar e não, não um dia, ai, hoje é dia da sogra, ela vai lá, aposta, não me marca e oculta, dia da cobra e eu nem fiquei sabendo, não, eu vou ser maravilhosa, é assim que eu quero ser pra minha noras ou o genro, né? Que o Samuel venha ter aí. É, hoje em dia, né, a gente não sabe mais de nada, então, a gente tem que estar, já estamos esperando. Graças a Deus, né, gente, coisa linda. Então, obrigada, então, gente, nosso programa chega ao fim, obrigada mais uma vez, foi um prazer, a gente debater, né, tantos assuntos, e obrigada, Vera, por participar aqui, ficar ao vivo com a gente, maravilhosa. Ela não perdeu uma, tá vendo? A minha sobra tá sempre comigo, ela não perdeu uma aqui. Ah, e vibra com o sonho junto, né? Às vezes até os próximos pais não vibram tanto quanto a sogra, às vezes. Posso contar uma coisinha rapidinho? Eu escrevi um livro, né? Eu fui com a autora de um livro, e ela tava comigo até o final, assim, até na correção ela entrou. E eu de madrugada, ela querendo dormir, eu falei, sogra, me ajuda nessa vírgula aqui, sabe? Eu tô achando essa vírgula estranha. E ela vinha comigo pra corrigir, porque ela é muito safa em português, e ela fez tudo comigo, assim, ela não me abandonou um segundo. Ai, maravilhosa, né, gente? É isso que a gente quer pra todas as mulheres, né? Que as mulheres se apoiem. Ai, eu quero contar então também. Dois momentos da minha sogra que foi muito legal. Nessa pandemia, eu cortei o cabelo da minha sogra. Eu achei isso tão especial, sabe? Ela veio e falou assim, Ju, corta o meu cabelo. Confiança, hein? Confia ali. Deu, Cortei o cabelo da minha sogra. Isso foi muito gostoso, assim. Então, acho que tem esses momentinhos, assim, que a gente percebe, tipo, olha que relação gostosa, né? Que coisa boa que a gente tá construindo. E outro momento também, eu herdei a máquina de costura da minha avó, da mãe do meu pai. Só que a minha mãe não sabe costurar a máquina de costura. Minha sogra sabe. E aí, uma das vezes que ela veio me visitar, eu falei, sogra, me ensina a costurar? Ela falou assim, a gente passou um tempão também, as duas sentadas ali na máquina de costura e hoje eu sei que costurar porque a minha sogra me ensinou. E às vezes é só um pedido, né, Ju, que falta, né? É um pedido, é uma abertura. Minha sogra atual é uma pessoa. E você falou a língua dela, se conectou pela língua dela, né? Que é uma coisa que talvez ela goste de costura e se conectou por aí. A minha sogra atual também, ela é uma pessoa bem forte, a sua personalidade muito forte, admiro muito ela. Só que aí, ao mesmo tempo, vem um pouco dessa questão, né? De querer dar opinião e assim, às vezes não é... Aí esse dia eu até conversei com ela, falei pra ela assim, sogra, a gente tem que entrar no meio termo aí, porque aí tem também a minha vontade, né? Então, a minha vontade tem a sua, vamos tentar entrar no meio termo pra gente conseguir caminhar, né? e ser feliz, porque senão acaba ficando cheio de picuinha, né? De coisinha, aí não é legal. É legal sempre a gente conversar e acho que ter essa abertura, né? Pra falar pra ela, ó, não, eu não gostei disso. E isso é legal. Uma vez que eu fiz isso pra ela, que ela falou comigo, eu falei pra ela, eu não gostei disso. Ela falou, nossa, gostei que você disse que não gostou. Lá no começo, sabe? Nossa, isso me indica, porque ela é muito, ela é muito linda, gente, eruditíssima. Isso me indica que você não vai ficar levando e trazendo com o meu filho, como você vai resolver as coisas lá no começo, né? E aí eu fiquei assim, isso me marcou um monte, porque ela gostou que eu tinha me posicionado, né? Então, às vezes, a mulher também, a sogra também quer que a gente se posicione, né? Não é sempre só querer que a gente brigue, né? Interessante isso, Dani. Ou desimpor, porque igual ela fala, ela fala, é, não, super. É nós dois aqui, ó, não é pra levar pro filho, né? É que a gente se resolve. Interessante isso. Porque aí vira também uma telefone sem fio, às vezes, né? É muito pior, né, gente? Eu tenho uma dica sobre coisas de como lidar com sogra. Eu acho que a regra é eu me resolvo com a minha mãe, o companheiro se resolve com a mão dele. Sabe? Se tem alguma coisa importante a ser dita, que o filho diga pra mãe. Porque filho e mãe, a gente pode falar, a gente pode brigar, depois a gente resolve, entende? o conflito, ele se desenrola depois. Agora, se é o genro ou a nora falar pra sogra, às vezes, dá uma lascada na relação. Então, assim, olha, é com a sogra, o marido resolve. Olha, é com a minha mãe, eu resolvo. Cada um na sua família e na sua linguagem cultural. Eu acho que o amor também, né? É diferente de você briga com a sua mãe, você vai brigar, daqui a pouco a mãe está de bem, né? Agora, quando você briga com a pessoa que é uma sogra, um sogro, aí, as relações, a gente é um bichinho meio arredio, né? Então, se alguém te ofende uma coisa, a gente leva mais, do que pra uma mãe e pai, né? É muito mais fácil de lidar. Exatamente. Tá, meus amores. Eu acho que é isso, né? Basicamente é isso, a gente manter o respeito, que eu acho que é o principal, né? O respeito. Esses tempos eu vi, ai, deixa eu falar uma coisinha, esses tempos eu vi umas coisas falando assim, ai, porque se você tem uma sogra, uma mãe tóxica, corte a relação. Gente, eu acho isso só um absurdo, não deva fazer isso, sabe? Sangue é sangue, mesmo que não é sangue, é família, família é família. Acho que a melhor frase é essa, família é família. A gente tem que se respeitar, se unir, ainda mais em momentos que a gente tá aqui vivendo no mundo, né? Com essa pandemia. Então, a gente tem que se unir e respeitar a individualidade e a pessoa, né? Cada uma. Porque não vai ser igual, ela vai ter uma bagagem. E Dani, e como se todos nós em algum momento somos tóxicas, né? Pra alguma pessoa. Imagina se todo mundo começar a cortar a relação porque é tóxico e corta a relação. A gente vai viver sozinha no mundo. Porque em algum momento a gente também é tóxico. O que que é tóxico, né? Porque aí você vem e você vai lá e beleza. Você traz um teórico, uma pesquisa, bababá. Agora você fala isso numa coisa de YouTube falando que é pras pessoas cortarem a relação. E aí, às vezes, a pessoa só por alguém dizer algo que eu não quero que me digam, eu já vou dizer ah, essa pessoa é tóxica porque ela tá me dizendo igual a minha sogra antiga, que eu tenho que lavar o meu cabelo dentro do chuveiro. Então, assim, umas coisas que são muito pequenas, né? Pra gente fazer conflito, gente. A gente tá no meio da pandemia. Pelo amor de Deus, se amem, né? Amem as nossas sogras. Se amem. E também se unam. O mundo tá... O que a gente tá, né? Que é externo. Vamos dentro da nossa casa pelo menos, né? Ter paz. E respeito, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que o papel de sogra muda depois que envolve netos. Sim. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que, assim, você pode até não se dar bem com a sua sogra, mas permita que os seus filhos curtam a avó. Permita que a avó curtam os filhos, sabe? Eu acho que isso é tão rico, né? Ver uma avó com um neto é uma coisa tão maravilhosa, sabe? Eu fico maravilhada de ver as minhas meninas com as duas avós, com os dois avós, sabe? Então, eu acho que, assim, deixa pra lá. Às vezes, picuinhas ou coisas, sabe? Olha, a gente não fala... Diferências, né, Ju? Diferências vão existir, né? A gente pode até não se falar, a gente pode até não se visitar, mas participa do Natal, participa do aniversário, sabe? Permita esse laço, porque ele é muito rico. E respeito, né, Ju? E respeito na convivência, na relação, pro próprio neto entender, né? Que, às vezes, a gente não precisa gostar de todo mundo, mas a gente precisa respeitar todo mundo. É, então, isso é bem interessante, como até aprendizado mesmo, né? Ensinamento ali. Isso eu acho que é o principal. A gente tem um caso de família que, disso, né, que entrou uma pessoa e ela cortou totalmente a relação e pronto, assim, um mês. Ela falou que era muito tóxica a pessoa e com um mês conhecendo a pessoa é tóxica. Tipo, um mês! O que você conhece uma pessoa de um mês que você viu seis vezes na vida, gente? E aí, cortar uma relação com uma mãe, e não deixar ver neto? Ai, olha, a tristeza. Então, acho que a gente tem que sempre deixar o respeito acima de tudo, né? Com certeza. Minhas, muito obrigada. Espero que nossas sogras, né, todas estejam felizes hoje. Que a gente seja sogras muito boas daqui, ó. Vixe, nós. Quem vai ser a primeira sogra aqui, eu acho que é a Vanessa. Será? Que é a mais velha. Poxa, minha filha tem três anos. Você, Vanessa, você é a primeira sogra. Hoje eu digo que eu não sei se você vai casar, né? Hoje eu nem fico falando ah, quando você casar, eu quero casar. Porque hoje eu não sei como é que vai ser. Então... Não, eu nem tenho. Gente, eu nem tenho o cunhado mais novo. De ter neto. O meu cunhado mais novo não casou e não tem filha. Minha sogra, né? E sabe que ela fica ali. Então, assim, vai que ele vira o tio Maurício da vida que não quer casar, não quer ter filho. Então, eu não vou nem colocar pressão, né? Não vou nem colocar pressão. Tem isso também, né? É verdade. Tem exemplo de família. Vai que ele vira o tio Maurício lá. Então, eu vou ficar quieta aqui. Mas se vier uma nora, um gerro, enfim, eu tô feliz da vida também. Você é a sogra que a minha sogra foi pra mim. Ai, olha que lindeza. Ei, Vera, hein? Que isso? Que lindeza. Muito bom, né? A gente ver coisas boas. Então tá, meus amores. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Todo mundo. Adorei. Também. Até a próxima. Vamos pensar aí nas sogrinhas e, né? Nossas relações. Feliz dia da sogra. Isso. Feliz dia da sogra. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.